Um edifício de arquitetura tradicional é o ponto de partida para a descoberta das aldeias de Barrio, Sepões, Calheiros e Vilar do Monte, onde em tempos no seu marco divisório se juntavam quatro abadas sentados em bancos de pedra para debater os problemas das suas paróquias. A partir desta tradição do século XVIII, criou-se um centro de interpretação dedicado às aldeias da Mesa dos Quatro Abadas, atualmente unidas às freguesias de Labruja, Labrujó e Renduf. Cerca de meio milhão de euros foram investidos nesta estrutura e noutros projetos para promover o turismo cultural e paisagístico destas aldeias do Conselho de Ponta de Lima. Este centro de interpretação será uma porta aberta para todo este território. Um território que, como nós tivemos a oportunidade de ver, tem um enorme conjunto de valores patrimoniais. Património cultural, património construído, património paisagístico, património rural, património religioso e o que nós temos feito aqui é rentabilizar esse património com um conjunto também de instituições, de parceiros, de empresas privadas que aqui infelizmente também acharam que valia a pena investir na área do alojamento, alojamento de qualidade, nas empresas de animação turística, desde o BTT, também ao turismo equestre. Enfim, temos aqui um conjunto de atividades que geram um conjunto também de dinâmicas que são importantes para promover e valorizar este território. O novo centro de interpretação das aldeias da Mesa dos Quatro Abadas foi inaugurado na freguesia de Vilar do Monte, uma das sete que pretende dar a conhecer o seu território e atrair turistas, bem como população. É muito importante termos este centro de interpretação cá em Vilar do Monte porque vai fazer com que mais pessoas nos venham visitar, mais pessoas se possam fixar cá nas aldeias. Nós, entre os últimos censos e estes censos, perdemos cerca de 100 habitantes. Este equipamento e outros equipamentos que cá nasceram possam trazer, recuperar algumas dessas percas. Além de um edifício dedicado a este projeto, foi ainda criado um site onde é possível encontrar propostas de atividades, locais de interesse a visitar, gastronomia e alojamento.